Segredo do Sucesso No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você procura sucesso ou prosperidade em todos os seus caminhos? A grande receita é descrita neste versículo. Meditar na palavra de Deus dia e noite. Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? Outra passagem maravilhosa que fala sobre isso está no Salmo 1, versículos 2 e 3, que diz Antes, o seu prazer está no Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quando necessitamos de uma mudança de vida, precisamos buscar a Jesus, e ele nos levará ao entendimento de sua palavra, e iniciará uma grande mudança em nossas vidas. Muito mais importante do que a nossa opinião acerca da palavra de Deus, é aquilo que o Senhor mesmo diz sobre sua palavra. A Bíblia afirma que a palavra de Deus é verdadeira, pura, reta, e absolutamente confiável, eterna e firmada no céu, divinamente inspirada, perfeita. O poder e a autoridade da palavra de Deus são infinitamente maiores do que qualquer outro livro que já foi escrito. Essa verdade precisa estar dentro do nosso coração, seja qual for o tempo que estamos lendo a Bíblia. O segredo é acreditar no que estamos absorvendo através dela. Todo homem que deseja alcançar o sucesso verdadeiro em sua vida, deve ter por manual a palavra de Deus. Quando abrimos a palavra de Deus, ela fala conosco. Quando meditamos nela, o Espírito Santo nos ajudará a compreender a mensagem que o Senhor quer nos dizer. A obediência à palavra de Deus é uma das chaves do sucesso, porque nos sintoniza com a harmonia do céu. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e formados para viver em harmonia com suas leis. A obediência à palavra de Deus assegura nosso sucesso físico e espiritual. Nunca se esqueça disso. Ore comigo assim. Senhor, aprendi que a chave do sucesso para a minha vida em todas as áreas está fundamentada na sua palavra. Que o Espírito Santo me conduza através da meditação diária que me comprometo a realizar a partir de hoje. Me ensine a viver dentro dos seus preceitos e ensinamentos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro, e esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Caso queira conhecer um pouco da minha história, do meu deserto, e das inúmeras riquezas que venho colhendo nesta travessia, Clique no link na descrição deste vídeo e assista meu testemunho. Tenho certeza que irá te ajudar em muito. Curta nossa página no Facebook, arroba o Mundo Precisa Mais de Deus. Inscreva-se em nosso canal do Youtube, Deus no Controle. Deus te abençoe.